E o presidente Jair Bolsonaro participa hoje no Palácio do Planalto do lançamento do programa Recicla Mais e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Olha, está marcada uma sonenidade para o lançamento desses programas hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto. E esses programas serão formalizados por meio de decretos. No caso, um deles será assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que institui o Certificado de Crédito de Reciclagem, o Recicla Mais. O objetivo é incentivar investimentos da iniciativa privada na reciclagem de produtos e embalagens descartadas pelos consumidores. E neste mesmo evento, Natália, outro decreto será assinado que cria o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse plano define ações e metas para melhorar a gestão no setor. E com isso, o governo atende os requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos aprovada lá em 2010. Por exemplo, além do encerramento de todos os lixões, está previsto o aumento da recuperação de resíduos por meio da reciclagem, compostagem, biodigestão e recuperação energética. Segundo o governo, atualmente apenas 2,2% dos resíduos sólidos urbanos são reciclados. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações.